Bom dia meus amores, pra mim é bom dia né, pra vocês é boa noite ou boa tarde né Mas sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, tá Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando um pouco da minha rotina, tá São 7 horas, meu bebê tá aqui dormindo Eu tenho umas coisas pra fazer aqui e eu quero mostrar pra vocês, tá Agora eu tô arrumando a cama, vou deixar meu bebê dormindo, vou dobrar os cobertores Vou dobrar umas roupas que tem aqui no cesto, guardar, dobrar, lavar a louça E isso eu vou mostrar pra vocês, tá Espero que vocês gostem, então bora pro vídeo Só pra vocês o que eu tenho que fazer Eu tenho que lavar essa louça, buscar água no posto, limpar o fogão, varrer a casa, jogar uma água na casa Meu bebê acordou, vou ter que dar a babá pra ela Arrumar tudo isso daqui gente Dobrar os cobertores, dobrar as roupas e guardar Arrumar esse armáriozinho aqui que é o nosso roupeiro né E jogar uma água na casa né E tirar esse tapete E arrumar o carrinho dela E tirar as roupas dela que tem aqui dentro E ela acordou Então eu vou ter que fazer tudo correndo Porque ela não tem paciência e ela não gosta de ficar na cama Ela gosta de ficar no colo Se vocês vão dizer que é balda Mas é um pouquinho de balda sim, tá Mas É normal, isso passa Eu não fico pegando ela muito não Porque eu não gosto que ela fique só no colo Né filha Gente, ela tá aqui no carrinho Olha o desenhinho, tá Agora eu vou arrumar a casa Que em casa não tem água encanada Eu boto todas as louças aqui nesse baú desse baú de luz Só pra poder botar louças pra gente Eu não boto mais nada nele não Ah, só e pano de prato Eu boto todas as louças aqui no sujo Mas esse é o louça sujo não Vapia Eu vou botar tudo aqui Tudo aqui, eu levo ali fora Pego o jarro de água do poço e boto aqui dentro E lavo, tá? Vou mostrar pra vocês Um jarro de água Aqui tá as coisas aqui pra lavar Aí a gente pega, vai no posto ali Aqui só pra pegar coisa pra lavar roupa, lavar louça Só que a gente, isso aqui não dá pra beber não, tá? Vou botar fora Vou pegar rápido Vem, a gente joga Lá dentro Se eu derrubar o telefone lá dentro já era, né? Quase fugiu Socorro Olha Pra os cachorros não ter pedido dos cachorros caírem aqui dentro Ó Aqui é a água do poço Vai vir pro matinho aqui Vem aqui Olha a água ali Olha a coisa O bebê tá chorando Gente, eu sei tirado Vem! Gente, eu tô te tentando Tentei ó Vem, gente tá tendrindo Eu tô te tentando arrumar mais ou menos aqui porque minha bebê não me permite terminar de arrumar, tá? Então eu dei uma arrumada mais ou menos assim mas tá melhor tá melhor do que antes, não mostrei antes pra vocês porque tava horrível mesmo, tava tudo bagunçado e a avó tá mais ou menos também, tá? porque minha bebê não me permite, ó mamou, ela tá ali mas daqui a pouquinho ela vai começar a chorar querendo mamar de novo, que ela só passa a ajudar na teta então, gente arrumei mais ou menos aí que arrumei só as minhas ali que ficou meio bagunçado, porque eu queria fazer correndo, né? mas as da minha bebê e do meu marido ficaram arrumadinhas tá? as minhas que ficaram meio bagunçadas mas o importante é que as deles estão arrumadinhas isso que importa agora eu vou dobrar isso daqui vou botar tudo aqui em cima e vou mostrar tudo pra vocês e aí Música Eu já arrumei todas essas coisas aqui, ó, já são uma e pouco da tarde já, botei todas as coisas aqui em cima, arrumei aqui, ó, gente, já almocei, tá, limpei aqui mais ou menos, tá, porque não tem muito o que fazer, a boconcha tá velha e tudo decaído, né, e aqui tem uma loucinha ali dentro, tá, mas eu vou tirar dali, cristalha de pão que eu tomei café. Gente, pra vocês que acho que não acreditam, né, que aparece bicho aqui em casa, vocês estão vendo... Aquilo ali... Não acredita, né, que aparece bicho aqui em casa, mas aparece, gente, já mostrei um ali pra vocês, né. A minha casa tá aparecendo um isológico, gente, aqui tá aparecendo um isológico, acho que só botar a plaquinha aqui na porta, o povo já sabe, já desce. Porque, gente, olha, é cobra, é escorpião, é lagarto, é rã, é sapo, é aranha, é um monte de bicho, não tem o que fazer. Então, gente, esse vídeo vai ser um vlog, né, não vai ser um vídeo de faxina, mostrando a minha rotina e tal, sabe, Porque minha bebê exige muito de mim, sabe, e meu marido tava em casa, por casa, né, pra me ajudar. Daí a filha ficava com ela e eu ia fazer as coisas de casa, né, mas como eu não tenho medo de deixá-la na cama sozinha ou no carrinho, então eu deixo de fazer as coisas pra ficar com ela, entendeu? E minha prioridade é ela, só isso. Gente, no fundo, meu coração, assim, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar, vai me ajudar muito, gente, vai me ajudar muito, muito, muito a crescer aqui na plataforma do YouTube pra eu poder dar uma vida melhor pra minha filha, entendeu? Porque a única esperança que eu tô tendo é o YouTube, entendeu? É só o YouTube. E cada bicho que aparece aqui, gente, vocês não tem noção, é aranha, é mandoruvás, é... Porque aqui é mato, né, gente, não tem o que fazer, né, mesmo tô limpando, sempre aparece bicho, então não tem o que fazer. E o mato aqui tá muito grande, sabe, muito grande aqui pra fora, tá muito, muito, muito grande. Mas não tem o que fazer, né, gente? Eu sou eu pela minha filha, não tem o que fazer, eu fico aqui cuidando dela, sempre olhando pros lados, sabe, daí se não subir o bicho na cama, sempre tô assim, sabe, de olho, sempre tô em volta dela, porque não tem o que fazer, gente, é... É isso. Tipo... Ela começou a me abravecer comigo aqui, ó. Ela quer ver o que eu tô fazendo no celular. Ô, ninguém inteligente. Encheu as fraldas, gente. Credo que encheu as fraldas aqui que meu pai amado. Subiu um lixeira de cocô aqui. Só por Deus. Aí eu passo o dia inteiro, né, a prioridade é meu bebê, né, gente? Porque ela é o amor da minha vida. E eu tenho um monte de medo de algum bicho pegar ela, porque ela é um bebezinho, né, gente? Ela é frágil, ela não tem idade suficiente, ela é um pouquinho de gente, entendeu? Ela é um bebezinho que precisa da gente. Então eu passo a função dela, passo com ela no colo, tá meio com baldinha, tá? Porque, né, ela é muito fofa, daí tem que ficar com ela pegando. Mas eu já tô tirando a balda dela, tá, gente? É, mamãe já tá tirando a balda minha, pessoal. Né, pessoal? Né, pessoal? Minha gorda linda. Gente, eu vou dar um banho na minha bebê agora. Eu vou mostrar ela pra vocês depois que eu estiver arrumando ela, botando roupinha nela, tá? Porque só de mostrar dando banho nela eu não consigo botar esse negócio de embaçar, sabe? E eu tenho medo que o YouTube banhe o meu vídeo. Então eu vou lá dar banho nela. Agora eu vou mostrar pra vocês eu passando cremezinho e tal, com essas coisas, tá? Então, já volto. Gente, ela já tomou o banho dela, ó. Tá cheirosinha. Um pé de cada, que eu não achei o pé dessa daqui, daí eu baixei essa e botei. Aí fica. Botei a vira-mantilha, pra ficar fresquinha, assim, ó. E botei o cobertorzinho dela limpinho. Botei o trabeceirinho dela. A roupinha é dessa cor, gente. Vocês vão reparar, porque a água daqui do... Porque a gente lava a roupa, ela é meio escura, ela é de açude, entendeu? Daí a roupa clara, ela deixa nesse tom, assim, meio, tipo, encardida, sabe? Mas... O marido, as roupinhas da minha bebê, tipo, branca, clara, essas roupinhas mais claras, estragaram tudo, por conta da água. Mas olha, gente, que fofura. O importante, mamãe, é que a roupinha tá limpinha. Eu tô limpinha, tô celosinha. Meus cobertorzinhos tão limpinhos, né, mamãe? Então, gente, tá aqui dando uma água na bebê. Ah, eu joguei uma água na casa. Ah, gravei pra vocês, porque eu tive que fazer tudo correndo. E ela começou a chorar, querendo ter. Ela tá louca de sono, gente. Eu tirei a roupa, cortei a água do banho dela, fiquei toda molhada. Tá aqui, mamãe. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente, porque eu já tô louca de cansada. Eu já tô louca de sono. Tô com dor nas minhas costas. Eu tô meio gripada também. Aí eu tô... Tô velha, mãe, que capenga, sabe? E a mênica também. Tá tudo... Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E ativar o sininho da notificação pra não perder quando sair vídeo novo por aqui, tá? Então, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.